O paciente de 7 anos de idade apresenta-se para a consulta no odonto-pediatra. Ao exame intraoral, verificou se hiperplasia fibrosa nos tecidos genitivais do lado afetado. Radiograficamente, verificou-se a ausência do desenvolvimento do primeiro pré-molar e trabéculas espessas orientadas verticalmente, resultando em uma aparência granular. Relativamente a radiopaca com seio maxilar menor no lado afetado. Tal descrição é compatível com... Olha como a gente sabe que essa questão pega, porque pouca gente já respondeu. Então, essa questão complexa, uma questão que pouca gente conhece, é isso que separa. A alternativa correta é a alternativa B, displasia odonto-maxilar segmentar.